A CIDADE NO BRASIL Formou-se e doutorou-se em Medicina pela UFMG. Fez doutorado em Chicago, nos Estados Unidos. Dedicou-se sempre à carreira universitária na UFMG, onde se aposentou como professor titular em Neuroanatomia. Atualmente, tendo se submetido a novo concurso, é professor adjunto do Departamento de Zoologia da UFMG. Ângelo Machado produziu diversos trabalhos de literatura infantil e teatro. Dentre eles, destacamos O Menino e o Rio O Velho da Montanha, Uma Aventura Amazônica O Casamento da Ararinha Azul Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará Manual de Sobrevivência em recepções e coquetéis com buffet escasso e o humor do show de medicina. Tudo bem com você, Ângelo? Tudo bem, Elton. Gostaria de agradecer o convite para participar do seu programa, que eu gosto muito. Aliás, descobri por acaso, está difícil achar programa bom na televisão hoje. Eu estava rodando assim e encontrei a vereda do Elton e fiquei viciado nela. É um programa muito bom. É a vereda dos autores da literatura brasileira, Ângelo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, médico, zoológico, ambientalista, professor e escritor. No meio de tantas vocações, quando e como foi que surgiu essa vocação do escritor, Amílio? Olha, eu sou escritor há pouco tempo, há 10 anos, mas na realidade o estranho é como é que apareceu um cientista na família, porque a família tem muitos escritores, né? O Aníbal Machado, a Dulce Machado de Almeida. Maria Clara Machado. Maria Clara, o meu pai também escreveu. E eu brinco que eu ia para o Rio de Janeiro para trabalhar em inseto no Museu Nacional. Ficava hospedado na casa do Aníbal Machado, no escritório, e tinha a senhora que me punha no meio de uma pilha de livro, dormindo. Aí eu fui contaminado pelo vírus literário, mas é igual o vírus da AIDS, a doença apareceu muito tempo depois, né? De modo que, digamos, uma razão, digamos, teórica da mudança é o seguinte, o escritor e o cientista, eles trabalham com a mesma motivação, quer dizer, a criatividade, ou, digamos, motivação, a base é a criatividade. Mas a criatividade do cientista é limitada por aquilo que naquele momento ele acha que é verdade. Ele não pode inventar e eu queria ter uma criatividade total, eu queria criar algo absurdo e isso tem que ser escritor. Por exemplo, nesse livro Velho da Montanha, tem um velho que tem uma barba de três quilômetros, ele mora no alto do pico da neblina e tem passarinho que cria na barba orquídea, a barba entra na mata e é uma barba ecológica. Como cientista, é inverossímil, né? Você vai inventar um velho que tem uma barba de três quilômetros? Como escritor, o velho é meu e eu ponho a barba do tamanho que eu quiser e pronto. Do tamanho que eu quiser. Bom, mas essa experiência do cientista vai para a sua literatura, sem dúvida. A sua literatura infantil há muito da presença do zoológico, do ambientalista. Para você, como é que fica essa questão do uso informativo da literatura? Olha, essa é uma grande discussão entre os críticos da literatura. Eu pergunto assim, a literatura deve informar? Eu falo, não, ela pode informar. O objetivo principal é desenvolver na criança o gosto e o prazer da leitura. Se informar é bom, mas se não informa, pode ser bom também. Existe a boa ou a má literatura? Agora, informar através da literatura é sempre mais difícil, né? Mas eu levo uma certa vantagem, porque eu sei muitos fatos de biologia dos bichos que são extremamente fascinantes e que é difícil ou não o especialista saber se é realidade ou ficção. Esse livro, por exemplo, O Esquilo Esquecido. A história do esquilo que come uma castanha, enterra outra, esquece, né? E ela vira uma árvore. E no final, ela vira uma árvore. Uma professora falou assim, Professor, que delicadeza de imaginação a sua de inventar essa história. Eu falei, eu não inventei. O esquilo é que inventou. O esquilo é que inventou. Eu só enfeitei a realidade. Ou seja, o escritor, ele não pode transigir com a qualidade literária, mas ele pode enfeitar a realidade. E, às vezes, a realidade é mais bonita, interessante do que uma ficção. Bom, numa dessas histórias, O Menino e o Rio, que foi seu primeiro trabalho, inclusive, um menino motivado por um professor, a respeito da existência de um único rio limpo no mundo, é um professor careca, mera coincidência, né? É, coincidência, que não digo na cara, mas na cabeça. Com a realidade, mera coincidência. Eu gostaria que você exemplificasse para nós esse tratamento, portanto, do informativo, também nessa obra. É, esse é o meu livro de maior repercussão, assim, entre os meninos. Já está na décima sétima edição. Já está na décima sétima edição. E o início foi real. Eu falava nas escolas sobre ecologia, sobre bicho, e uma criança me perguntou, por que todos os rios são sujos? E eu descobri que ele achava que na natureza os rios são sujos e o homem que limpa. Mas o único livro rio que ele conhecia é o Arruda. Era o Arruda. E a copada falando o quanto gastava para limpar a água do rio e pôr na torneira. Na cabeça da criança, na natureza daquela criança, os rios são sujos e o homem que limpa. E eu brinco, educação ambiental para uma criança dessa, é dar um banho de cachoeira no menino na Serra do Cipó. Então, como você diz, o livro começa com essa pergunta. E o menino sai com um mico, um pescador e um poeta que só se inspira com o Rio Limpo, procurando o último Rio Limpo. E aí tem aventura, tem humor, mas tem realidade do problema da produção, dos vários tipos de produção, mas tudo num contexto de humor. Tem uma cidade que só tem Coca-Cola, que bebe Coca-Cola, toma água de Coca-Cola. E a cidade adversária é a Pepsi-Cola. Então, eu jogo consumismo, entende? Mas tudo de humor. E, obviamente, no final, guiado por uma libélula, eu sou especialista em libélula, é alto na ciência. Depois nós ainda vamos falar da libélula. Eu considero a libélula o ser vivo mais bonito do mundo, depois da mulher, principalmente a minha. No final, a libélula guia e ele acha o Rio e faz uma campanha para limpar os rios do mundo. Ou seja, mostra uma realidade, mas mostra um caminho, uma saída. Esse livro, ele deu certo, porque é o tema universal. É a busca da beleza, da pureza, da felicidade. É o paraíso perdido de Milton. Só que simbolizado tudo isso pelo encontro de um rio limpo. Pois é, então, já que você tocou nessa questão da libélula, ela é uma personagem que aparece em praticamente todos os seus trabalhos. Sim, sim. Ela é símbolo de quê para você nesse livro? Olha, na realidade, é porque eu estudo, gosto, onde eu trabalho, na universidade, ela tem importância ecológica. Então, mas me perguntaram assim, você não tem nenhum livro em que a libélula é personagem? Não. Por quê? Porque eu não tive ideia boa. A prioridade é fazer um livro interessante. Entende? Eu tive uma ideia boa com esquilo, com tartaruga, com ararinha, não tive a libélula. Então, eu ponho, é igual o Hitchcock dos filmes, né? Ele aparece assim, meio à margem, mas todo livro tem. E onde ele aparece, mais nesse, porque a libélula aqui mostra, descobre o rio limpo, porque ela vive na água. Mas não é o personagem principal. Talvez um dia eu consiga fazer. Fazer a libélula conversar. Bom, no próximo nós convidamos o dramaturgo, ator e diretor teatral, Jota D'Angelo, para dar um depoimento sobre o seu trabalho. O que mais surpreende, no caso específico do Ângelo Machado, é a extrema facilidade com que ele consegue unir a sua competência e seriedade na sua profissão, como cientista e como professor, e o seu bom humor e a sua imaginação fertilíssima quando ele entra no terreno da literatura. Essas duas qualidades dele estão atestadas por gerações. Primeiro, como professor, são gerações que atestam a sua competência, a sua eficiência. Como cientista é um nome de renome nacional e internacional também. E como um literato, escrevendo livros de literatura infantil, e agora começando a também entrar no terreno da literatura para adultos, e fazendo inclusive adaptações de seus textos para teatro, é surpreendente a maneira com que ele encara essa nova atividade dele na literatura, com a mesma seriedade do cientista, mas com a enorme imaginação e o humor ferino, a sua ironia finíssima e inteligente com que ele é capaz de falar sobre literatura. Ângelo Machado tem um passado glorioso. Inclusive, ele foi um dos idealizadores e foi um dos fundadores do show Medicina, e portanto, ele é um ator nato. Um autor nato e um ator nato. E por isso é que a gente sabe que quando ele começou a entrar no terreno da literatura, o seu sucesso nessa nova área estaria garantido, como foi garantido toda a sua trajetória dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, como professor e como pesquisador. Ângelo Machado é realmente uma pessoa excepcional. Pois bem, Ângelo, nós ainda vamos tratar com mais detalhes sobre... É comentado, Dani. Você quer comentar depois? Então vamos lá. Bom, eu fico muito feliz com essa opinião dos maiores amigos que eu tenho com o J. Daniel. Só que ele esqueceu de dizer que o show Medicina, eu fui parceiro dele, nós trabalhamos juntos, e que eu aprendi a escrever texto de teatro, fui discutindo e conversando com ele. De modo que ele foi muito importante nessa atividade de dramaturgia minha, e é um crítico que eu tenho. O meu manual de sobrevivência eu não publiquei sem ler antes da leitura dele. E que é um grande entendido de um chato, discutível mesmo. Ah, não tem dúvida nenhuma. Ângelo, antes de falar do humor e do aspecto da faceta teatral também do seu trabalho, eu gostaria de concluir algumas coisas ainda ligadas à literatura infantil. Primeiro é o seguinte, você faz a opção do público infantil para destinar essas mensagens de caráter conservacionista da natureza por um motivo que eu gostaria que você comentasse para nós. Por que escolher esse público e não um adulto para destinar esse tipo de mensagem? Olha, são duas coisas. Primeiro, que eu acho que a literatura infantil é mais importante que a do adulto. Isso vai espantar muita gente. Mas a minha razão é a seguinte, através da literatura, boa literatura infantil, quem vai gostar de livro vai poder chegar de adulto. Depois que eu sigo um ecólogo e educador inglês, Brod, que afirma que na educação reside a única esperança de se evitar a total destruição da natureza. E que a educação é mais eficiente, a educação ambiental, quando nós tratamos com as crianças. E sabe, porque o comportamento dos adultos depende muito das suas vivências como criança. Isso é posto por Sainte-Exupery muito bem quando ele diz no seu livro Eu sou a minha infância. De modo que é trabalhando a infância que nós vamos ter... Uma boa definição do adulto. Uma boa definição, uma boa proteção da natureza. Da natureza. Bom, O Velho da Montanha, Uma Aventura Amazônica, você, de fato, fez a expedição aos indígenas da localidade. Eu gostaria que você falasse para nós esse livro, principalmente se comentasse o fato de que ele foi prêmio Jabuti, de 1992. Esse livro, para fazer esse livro, ou melhor, ele foi inspirado em uma expedição que eu tive na Amazônia, no norte do Pará, na tribo Tirió. Em 1962. É, tinha cinco anos que ela tinha sido descoberta. Foi a maior experiência de vida, de viagem. Eu passei dois meses lá e eu dedico o livro às crianças que andavam na mata comigo. Aqui, a Mopim, Mutava, Topimba, Muxeduvá e Pinunu. Esquecidas crianças indígenas do Brasil. Porque no dia da criança só se fala na criança urbana, o máximo rural, esquece dos índios. E quando eu recebi o prêmio Jabuti, por uma coincidência linda, quem me entregou foi o Darcy Ribeiro, que é um grande amigo meu. E eu tinha acabado de haver um assassinato, uma chacina de crianças indígenas em Roraima, eu tomei o microfone e comentei, dedicando isso àquele fato, de que a violência urbana está chegando até em tribos indígenas. E o Darcy me ilugiou, dizendo que tinha sido de boca pequena, falou que foi a coisa mais importante que se fala nessa reunião. Ângelo, num curtíssimo espaço de tempo, o casamento da Ararinha Azul esgotou, acho que quatro edições, três edições, e já foi por você mesmo adaptado para o teatro. Essa experiência da adaptação, inclusive, você já tinha feito também com o Menino e o Rio. Sim, sim. Mas nesse livro ele tem um aspecto que eu gostaria que você comentasse mais, que é essa mistura de ficção, de mitologia, da mitologia indígena, da mitologia grega, e, principalmente, também da realidade. Eu gosto muito de fazer isso. Fica mais interessante. E, ao mesmo tempo, se você notar no final, mostra aquilo que é realidade, o que é ficção, o que é mitologia indígena e grega. E, lamentavelmente, a realidade é muito triste. Quer dizer, o livro trata do último casal de Arara Azul, de Xenopita Spixa, que existe na natureza, em que um parceiro foi roubado. E eu trabalho, eu sou, na época, presidente da Fundação Biodiversitas, que cuida de espécies ameaçadas de extinção, e que, inclusive, gerencia o projeto de salvamento da Arara. De modo que eu trabalhei com um fato concreto, uma espécie ameaçada de extinção, misturando as mitologias. E, lamentavelmente, parece que a chance de salvar a Arara é muito pequena. Eu acho que ela vai ser mesmo extinta. Mas, pelo menos, vai ficar a memória, espero, no livro que escrevi sobre ela. E, inclusive, no texto final, você sempre acrescenta uma nota explicativa no final, depois eu vou te pedir para retomar esse assunto também. Mas, num fragmento final do texto, você aproxima, inclusive, a comunidade local da cidade de Curaçá, na Bahia, num seguinte texto. Fato interessante é que essas populações, geralmente pobres, e que lutam para sobreviver nas condições inóspitas da caatinga seca, passaram a ver, na luta da Ararinha Azul, um símbolo da sua própria sobrevivência. Quer dizer, mescla-se aí o real e a arte de uma forma... Isso é uma coisa linda, porque, em uma ocasião, me perguntaram assim, na Biodiversa, você fica protegendo a Arara? Nós trabalhamos com outra Arara Azul de Lear. É um bicho que vale, no mercado negro, 50 mil dólares, um exemplar. Eles estão com fome, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo. Porque, quando eles sabem que aquela Arara só existe ali, eles falam, então ela é nossa. Então ela é nossa. E se é nosso, tem que proteger. Entende? E desenvolve, achar... Então, hoje, toda a comunidade tem, tanto na Arara de Lear, como um símbolo. Como diz aí, ela tem que sobreviver, como nós também temos que sobreviver. Quer dizer, e cresce-se por esse símbolo, né? Através desse símbolo, como pela literatura. Sem dúvida, sem dúvida. Angelo, eu gostaria que você falasse para nós um pouco também da coleção. Dessa coleção, que bicho será que? Essa coleção eu lancei pela Nova Fronteira. E ela tem como objetivo de vestir os meninos, mas, principalmente, ajudar o menino a vencer a inibição que existe, a sua curiosidade. O menino tem que descobrir como é que o mundo é. Então ele pergunta, mãe, por que isso? Pai, o que é isso? E mexe, e vira, e a mãe fala, que menino chato. Curioso, não bagunça. Entende? Se ele vence isso, ou ele vira cientista, ou vira alguém com a mente indagativa, que muitos chamam até de subversivo. Então eu fiz um livro em que os animais são detetives. E tem um mistério esse. Que bicho será que botou o ovo? Que bicho será que a cobra comeu? Que bicho será que fez o buraco? Nesse alguém, um bicho, bota um ovo. E o galo diz que é a galinha, a galinha diz que não foi ela, foi a pata. No fim eles não chegam à conclusão. Notem essa figura do Roger Melo. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti de ilustração. E no fim resolve. Na casca do ovo sai um buraquinho e pouco a pouco surgiu um buraquinho. Nasceu um jacarezinho. E como o coitado ficou sozinho, os bichos arrumaram a solução. Tem a galinha, a pata, os patinhos adotaram o jacarezinho. É o contrário da história do patinho feio. Aqui o diferente é adotado e não discriminado. De modo que isso visa divertir os meninos e manter a sua curiosidade. Ótimo. Você falou na ilustração que foi prêmio. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Esse olhar do cientista afeito às verdades da natureza, a ver as verdades da natureza, ele interfere de alguma forma, você interfere de alguma forma, ou orienta de alguma forma a produção da ilustração dos seus textos? Olha, ele no início atrapalhou um pouco, foi o texto. Não, o texto no início atrapalhou. O que atrapalhou. Quando eu comecei a fazer o Menino Risto, aí é uma porcaria. Aí eu ditei para o gravador e tirei do gravador. Porque, hoje eu já faço direto, mas a linguagem é completamente diferente. Agora, tem uma vantagem. O conhecimento que eu tenho de biologia e de aspectos curiosos enriquece. Mas a linguagem a gente tem que saber transpor completamente, né? Num trabalho científico, se tem uma palavra sobrando, o editor corta. E, às vezes, é essa que enfeita o texto. Muito bem. Ângelo, pelo menos dois trabalhos seus foram adaptados com muito sucesso para o teatro, O Menino e o Rio e O Casamento da Ararinha Azul. Mas a sua relação com o teatro vem de tempos bem mais antigos do tempo de estudante de medicina. Eu gostaria que você remontasse para nós a esses tempos. É, esse é onde está aí o J. Danjo, que me convidou para colaborar com ele no show medicina. E era muito divertido, porque a gente trabalhava dez dias sem parar, fazendo texto. Tem textos meus dele, muitos em parceria. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava como ator. E isso me deu muita experiência. Inclusive para a aula. Eu acho que todo professor devia trabalhar um pouco como ator também, né? Verdade. E aí, a gente tinha que bolar textos de humor. E hoje, eu trabalho nos meus livros infantis sempre com pitadas de humor. E, agora para adulto, pretendo trabalhar só em humor. Ou seja, eu acho que o país está precisando de humor. Eu acho que a moral está mais baixa do que a situação merece. Pois é, e vocês colocaram humor relacionado a uma profissão que, no imaginário coletivo, se reveste da mais alta seriedade. Sempre que nos referimos à medicina, é sempre com essa imagem da seriedade. Como que o humor entrava nesse lugar? Quer dizer, a própria classe médica, como que ela viu? Porque a gente brincava com todo mundo. E todo mundo levava com muita esportividade. Eu fiz um professor que dava aula muito chata. E eu era o professor e distribuía travesseiro para todo mundo, dormia. E a gente brincava com os institutos, que tem até hoje as filas do instituto. Então, eu era o enfermeiro, o Danjo era o médico. E tinha que atender 50 no último dia do mês. Ele distribuía receita para todo mundo. E tinha uma coisa inteiramente surrealista, mas que gozava, uma realidade médica. Mas que não era só do médico, mas era do sistema social em geral. Bom, Anjo, desculpa, nosso tempo está bem próximo. No final, nós ainda temos duas perguntas do J. D'Angelo para você. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Manual de Sobrevivência em Recepções e Coquetéis com Bifê Escasso, que é um livro para o público adulto. Sim. Cheio de humor. E eu gostaria que você, inclusive, selecionasse uma... É, esse livro, digamos assim, ele veio preencher uma lacuna, porque eu brinco que é um livro de autoajuda. Tem livro que, como viver feliz, como fazer amigos, como fazer uma pizza, como fazer uma mulher louca na cama. Mas não faltava um como sobreviver numa recepção, como ele fez caso. Que você deixe de jantar, porque tem recepção, chega lá, tem aquele mundo de gente perseguindo o garçom, lutando por uma empada. Então, são 96 páginas sobre o assunto. Tem um capítulo de como abreviar o tempo entre a igreja e a recepção. Tem um capítulo de como perseguir garçons, mas atrair garçons, inclusive com o uso do bodoque de mesa. Você dá uma bodocada na nuca do garçom, mas com caroço de azeitona, porque ninguém vai gastar a azeitona inteira, se eu me fiz, já é escasso. E tem o drama, o dilema, por exemplo, de esperar na saída de garçom. Não adianta muito, porque os garçons levantam a bandeja, né? E normalmente tem a altura do jogador de basquete. É, jogador de basquete. Então, é toda uma brincadeira em problemas desse tipo e está dando certo. Ok. Ângelo, vai ficar aqui apenas o convite para que o telespectador leia. Nós vamos ver agora as perguntas-sinais do J. D'Ângelo para você. Ângelo, eu gostaria de saber que se você pudesse contar dois casos nas suas duas facetas. Um, em caso marcante, na sua área de cientista, de professor. E um outro, dentro da sua área de autor de teatro, dentro do show Medicina. São as duas perguntas que eu te faço. Vamos lá. Eu estava no pronto-socorro uma vez, às duas da madrugada, quando a enfermeira me chamou. Doutor, tem uma senhora com um problema no ouvido. Eu cheguei lá, tinha qualquer coisa mexendo dentro do ouvido, eu pus éter. Saiu um bizouro. E eu fiquei fascinado com o bizouro, porque eu já gostava de bicho. E a senhora falou assim, doutor, é grave? Eu falei, não, minha senhora, é raríssimo. Mas o que é? Acrostitos longimanos. E aí eu peguei, fui cuidar do bizouro e achei a mulher. Quer dizer, já era a minha passagem da medicina. Pra zoologia. Pra zoologia. Outro caso, talvez, mostre a sinceridade com que as crianças criticam ou elogiam livros. E que é uma faceta curiosa da literatura infantil. O menino rio. Num colégio, o menino virou pra mim e falou assim, adorei seu livro, mas as figuras são umas porcaria. Aí eu fiquei muito assustado, porque as figuras são bonitas. Eu falei, por quê? Não é colorido? Aí o outro menino falou assim, o seu burro é pra gente mesmo colorir. Olha aí, eu colori o meu todo. De modo que mostra a espontaneidade da criança e como é gostoso trabalhar. com a literatura infantil. Ok. Ângelo Machado, do veredro literário, agradece a sua entrevista. Deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Para encerrar, um poema de Ângelo Machado na voz do próprio autor. Eligia ao amor materno. A criança nasceu com uma fome louca, uma fome desesperadora, uma fome de nove meses. Agarrou-se ao seio materno e começou a mamar. A mamar, furiosamente a mamar. E mamava e crescia e mamava. E a mãe sumia, sumia. Sentia-se desfalecer. Sentia-se morrer e deixava. Porque a criança tinha fome, muita fome e mamava. Mamou-lhe sucessivamente os seios. Mamou-lhe o brilho dos olhos. Mamou-lhe os mais intrincados pensamentos. O turgor da pele mamou-lhe o último sorriso. E a criança mamava e crescia. Desproporcionalmente crescia. Crescia e mamava. E a mãe desfalecia. Sumia. E o menino crescia. Crescia. Cresceu tanto, ficou maior do que a ilha. E o menino mamava e a mãe sumia. E o menino mamava e a mãe sumia. Sumia, sumia. Sumiu. Mamou-lhe a sombra. Mamou-lhe a última recordação. Ótimo. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado. O que é 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 o que Obrigado.